Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode mandar um direct, a gente pode, assim, tentar uma amizade sincera. E, inclusive, se você não me conhece ainda, provavelmente você vai ver que aqui embaixo tem uma caixinha vermelha que tá escrito INSCREVA-SE. Aí você vai lá, aperta nessa caixinha, assim, que vai ser muito legal. Eu prometo não te decepcionar. Até porque, se tem uma pessoa que se esforça por um canal, sou eu, eu amo meu canal. Real, eu amo meu canal. Sou muito mais feliz depois que eu criei este canal maravilhoso. Mas, enfim, hoje eu estou como? De vermelho. Por que, galerinha? Não sei. Por que? No caso, vocês já leram o título, né? Mas, enfim, hoje eu vou comer tudo vermelho. Eu já comi tudo preto, já comi tudo roxo, já comi tudo rosa, já comi tudo azul. E hoje eu vou comer tudo vermelho por 24 horas. Então, eu tô aqui com essa cara de sono, que eu acabei de acordar. E já estou indo pro mercado, porque eu acho que eu não tenho nada de vermelho neste momento na minha casa. Mas, encheremos a minha geladeira e potes da casa de coisas vermelhas. Porque hoje eu comerei tudo vermelho. Então, bora pro mercado. Todo mundo. Mas, antes de tudo, deixa seu like. Deixa eu... Não, tô esperando. Muito bom. Obrigada. E já comentem qual o próximo vídeo que vocês querem que eu faça. Que eu tô sempre olhando as ideias de vocês. E eu vou dar crédito para as pessoas que me derem as ideias. Acho justíssimo, não é? Então, deixem suas ideias aí embaixo. Que eu tô sempre olhando. Bora pro mercado. Cheguei no mercado e a primeira coisa vermelha que eu me deparei foi o quê? Tomate. E aí eu vou contar pra vocês uma curiosidade sobre mim. A única coisa que eu não gosto de comer na vida... Eu gosto de tudo. Eu como tudo, 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 tudo. Agora, tomate... Nunca gostei, desde criança. Nunca consegui gostar. Então, tomate não vai ser um alimento desse dia. Não vai dar. Não vai dar. Vou falar que assim... Eu achava que ia ser mais fácil, sabia? E todas as cores que eu já fiz, eu achei... Ah, vermelho de boas. Só que, meu, eu só encontrei fruta. Vai ser o vídeo mais saudável. Tipo, ó... Lentilha vermelha encontrei aqui. Olha o calor. Muito obrigada. Mas eu não vou querer, não. E outra que nem vai ficar vermelho isso aqui depois que eu cozinhar. Então, não adianta. Eu tô perdida. Tô chateada. Ai, 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 ai. Vou beber muita coisa e comer muita fruta. Olha que vídeo saudável, galerinha. Muito saudável essa menina. Vai ser isso. Eu queria o quê? Eu queria essa torta mesmo. Bem vermelhinha. Porém, ela tem a massa branca, então... Não... 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 Bom, galerinha. Cheguei em casa. Aí, eu já lavei os morangos e eu fiz que nem eu ensinei no vídeo. Quem ainda não assistiu o vídeo, Matheus foi aqui pra eles. Qual o vídeo? Pra aprender a limpar o morango da melhor forma possível pra tirar o verdinho sem perder toda essa parte de cima. É maravilhoso. Enfim, meu cafezinho toda da manhã vai ser moranguinho e framboesa. Ó, um pratinho bem vermelho. Ai, que bonitinho, né? Ai, que voo. Enfim. Nossa, que delícia essa framboesa. E pra beber, eu comprei o Red Bull Red, que eu espero de todo o meu coração que ele realmente seja Red. Porque, né, de manhã, energético, hein? Vai bombar o dia inteiro. Moleque! Não é Red? Hum, 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 hum. É, tá bom. Bom, bom, bom não é, mas é bom. Eu amo Red Bull, né? Cês sabem, eu sou apaixonada. O Tropical, ai, queria gostar menos. Eu sou apaixonada. O Light eu vivo, eu tomo quase todo dia. Todos eu gosto, na real. Essa é a primeira vez que eu tô provando. Mas o de açaí, eu amo, amo, amo. Enfim. Meus anjinhos de luz, chegou a hora do almoço. E eu vou começar a preparar. Comprei o quê? Uma massa vermelha e molho vermelho. Ah, você falou que não gosta de tomate. Não gosto de tomate, mas eu gosto de molho vermelho. E eu amo, amo, tomate seco. Na real, o que eu não gosto do tomate é o molhadinho dele ali, a sementinha, sabe? Eu acho meio... Só isso. Mas tomate seco... Nossa, eu devia ter comprado tomate seco. Mas enfim, usamos várias coisas pra comer. Bebês, ficou pronto. Meu almocinho. A massinha, ela foi perdendo um pouco da cor. Mas ela continua vermelha, vermelhinha. E aí, o molho vermelho faz ela ficar bem vermelhinha. Não é mesmo? Cada dia eu descubro que eu sou mais chefe. Caraca, ficou muito bom. Eu botei um manjericãozinho dentro. Tá demais. Demais! Eu tô indo fazer umas coisinhas na rua. Mas antes, eu vou escovar os meus dentinhos. E eu tava passando no mercado e eu lembrei o quanto eu amo essa pasta. E eu lembro que ela é vermelhinha. Então, vale. Não é mesmo? Ó. Ai, que bonitinha. Bem vermelhinha. Ai, que bonitinha. Hum, nossa. Nossa, que sabor de infância. Hum. 4 da tarde. Acabei de chegar em casa. Legal que o meu cenário, ele combina muito com o vídeo, né? Tem um cobertor, tem um negócio do sofá. Tem a parede. Tem o meu casaco. Então, estamos literalmente num dia muito vermelho. Pra continuar esse dia vermelho. Bom, meu lanchinho da tarde. Eu comprei um suco de melancia. Bem vermelhinho. Comprei goji berry. Que é bem vermelho também. E... Gominha. De coração. Nossa, eu sou um zace. Ai, olha que fofinha. Ai, que bonitinho. Ai, que bonitinho. Ai, ai. Mas, enfim. Que delícia. Hoje, berry não é tão delícia assim. Ele é meio azedinho. Mas, faz muito bem. Muito, muito, muito bem. Gostoso. Tem um pedacinho de melancia dentro. Quero mais balinha. Ai, meu. Olha que linda essa bala. Sério mesmo. Ela não é bem uma bala, né? Ela é de gelatina. Que fofinha. Meus amores. Chegou a hora da janta. Eu confesso que eu tô bem feliz com esse vídeo. Eu tô um pouco sem voz. Mas, tá tudo bem. Porque foi um vídeo bem saudável, né? Tipo, eu comi bastante fruta. Não foi nada absurdo, assim. Porque os últimos eu tenho comido muito. Muita coisa. Fritura, hambúrguer. Várias coisas desse tipo. E, pra terminar esse vídeo. Eu estou aqui com melancia. Legal. Tava meio aberta. Sujou minha mesa inteira. Amo melancia. Eu amo tudo. Vocês já perceberam que eu amo tudo. Menos tomate. Bem magalico. Nossa, bem gostosa. E pra complementar. Eu comprei essa gelatina que eu sempre vi lá no mercado. Eu achava ela interessante. Porque ela não precisa resfriar. Nossa, ela é feita com agar agar. O agar agar é composto de 95% de fibras. Traz saciedade e ajuda no processo de emagrecimento. Caraca, que legal. Reduz o colesterol e a gordura corporal. Zero sódio, zero gordura. Esse vídeo tá muito saudável. Não tá dando. Não está dando. Olha que bonitinho. Cor da gelatina. Hum. Nossa, ela é bem dura. Ó. Ela é durona. Que gostoso. Nossa, eu tô em choque. É muito dura. Tipo, não sei explicar. Não é consistência de gelatina, sabe? Ela não é molenga. É durinha. Mas enfim, galera. Terminamos mais um vídeo que vocês pediram muito. Deixa seu like. Quem ficou até o final, comenta semente. Que eu tô vendo a semente aqui da Melancia. E se inscreva nesse canal maravilhoso. Pra gente chegar em um milhão logo. Pra fazer uma festa maravilhosa. E eu levar muitos inscritos. Que eu vou fazer alguma coisa desse tipo de sorteio. Pra gente se encontrar. Fechou? Beijo. Eu amo muito vocês. Já vamos fazer também. Caso não faça depois.